O futuro do Fundeb foi o tema em discussão. Criado em 2006, o Fundo de Manutenção da Educação Básica existe em todos os estados brasileiros, mas já nasceu com prazo para deixar de existir, em 2020, quando completa 14 anos de vigência. O Fundeb é um fundo especial formado por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, distrito federal e dos municípios. A cada ano ele movimenta bilhões de reais, que são destinados ao financiamento de ações de manutenção e desenvolvimento da educação básica pública, principalmente para a remuneração dos profissionais do magistério. O fim eminente do Fundeb vem gerando manifestações principalmente entre os prefeitos, temerosos de que a medida poderia trazer o caos para as finanças municipais. Em 2015, começou a tramitar na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda à Constituição. O objetivo principal é tornar o Fundeb permanente. A deputada Dorinha Rezende, de Tocantins, é a relatora da PEC. A ideia de tornar o financiamento, esse fundo permanente, constitucional, é para dar uma garantia nessa distribuição. E uma outra preocupação nossa também é de aumentar a participação da União, porque na educação não é diferente das outras áreas. A União foi transferindo responsabilidades para os estados e municípios e ela fica com a maior parte do dinheiro. Ela fica com quase 60% do que é arrecadado e os municípios ficam com o serviço, com o trabalho, com a responsabilidade. Dorinha participou da audiência pública promovida em Florianópolis. O objetivo era promover o debate e colher sugestões, ação que será repetida em outros estados do Brasil. Esse é o grande desafio que nós estamos vivendo nesta conjuntura atual, uma vez que uma outra emenda constitucional que foi aprovada, a emenda constitucional 95, limita para 20 anos os gastos na educação. Então nós queremos ampliar o Fundeb, consolidar como política de Estado para cumprir as estratégias e as metas do PNE e tentamos fazer agora um movimento para revogar a emenda constitucional 95. A expectativa é que a proposta de emenda à Constituição seja votada na Câmara e no Senado até o final de 2018. Vamos realizar as audiências públicas até por volta do mês de outubro, é a nossa pretensão, e apresentar um texto inicial para a votação, para debate, para que ele possa sair da Câmara ainda este ano, e depois ele vai para o Senado, sofrendo alterações, ele volta para a casa que começou, que no caso é a Câmara. Nós temos até 2020 para ter esse projeto aprovado. A gente gostaria de tentar fechar nessa legislatura, ou seja, até 2018, para a gente aproveitar toda a discussão já realizada e o envolvimento do atual quadro de deputados e senadores que estão envolvidos com o tema da educação, que votaram o Plano Nacional de Educação.